Um homem procurou a delegacia da Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso para comunicar que ele foi vítima de um travesti. Bom, segundo consta no boletim de ocorrências, né, de acordo com o que ele narrou para os policiais, ele trafegava em uma motocicleta aqui pela rua Lions Club, na zona leste, na proximidade aqui dos armazéns, quando um travesti, utilizando uma arma de fogo, saltou na frente da sua motocicleta e o rendeu. Na abordagem, o travesti pegou a carteira desse rapaz, né, esse rapaz que mora na fazenda, não mora aqui na cidade, teria vindo ao município, mas já retornaria aí para a fazenda. O travesti teria pegado a sua carteira com os documentos pessoais e mais dois mil reais em dinheiro. Depois disso, ele conta que o travesti fugiu tomando o rumo ignorado. Por conta disso, ele procurou os policiais, procurou a delegacia da polícia para comunicar aí esse crime, Chagas. Bom, o crime foi registrado, então, na noite desta terça-feira e agora a polícia faz buscas e faz diligências, né, para tentar localizar quem seria o autor deste assalto. Eu volto com você aí no estúdio, com imagens de Lucas Torres e Larissa Gribler para o Cidade Alerta.